o ano, né? O primeiro programa do ano e estamos renovando aquele aquelas, vamos dizer, aqueles pedidos, aquelas promessas, aqueles objetivos que nós fazemos no começo do ano e eu gostaria de fazer um desafio para os ouvintes da rádio para que nós possamos trabalhar durante todo esse ano com os propósitos, com os objetivos que a gente quer realizar. E aí a gente precisa ter, ó, ela trouxe para mim aqui, tá? Um caderninho, um envelope que eu não sei ainda o objetivo e uma caneta. Providencia isso para você. Isso, boa, Roseli, porque isso é uma ferramenta poderosa que eu vou passar para vocês, para que para aqueles pessoas que vêm acompanhando esse trabalho e que eu combinei, né? no começo, no final do ano que a gente pudesse, recapitulando, pudesse fazer uma lista de agradecimento no final do ano, tudo o que aconteceu no ano de 2018 e depois fazer uma relação de objetivos, de metas que você quer conquistar. E é interessante para poder organizar melhor esses pedidos, se você ainda não fez, aproveita agora e começa a anotar. Vamos começar assim, pequenininho, para treinar, né? Então vamos fazer, escolher cinco objetivos distribuídos em cinco áreas importantes que a gente tem na nossa vida. Então, a primeira área que eu considero importante é a relação com Deus. Então, tenha lá o que que você gostaria nesse ano de estar fazendo para que você possa se aproximar mais de Deus. Por exemplo, você pode falar, ah, eu vou dedicar cinco minutinhos, pelo menos, todos os dias para estar em oração ou fazendo uma meditação ou fazendo algo ou desenvolvendo a filantropia para desenvolver mais a minha capacidade de doação. Algo que você acha que pode ser útil para a sua vida e melhorar. Então, na relação com Deus. Depois você vai escolher um objetivo relacionado com você mesmo. Ah, você pode pensar, ah, eu postergo muito, eu deixo para depois, eu gostaria de melhorar isso, ou eu sou muito dispersa, ou eu não tenho autodisciplina para conseguir emagrecer. Então, coloca algo que você é um desafio para você mesma melhorar e na relação com você. Depois você vai escolher algo relacionado com outro, que é relacionamento, seja familiar, com seu marido, com a sua esposa, ou com seus filhos. Então, você vai também escolher, ah, eu quero melhorar meu relacionamento com a minha irmã, com o meu esposo, com a minha mulher. Então, anota e de que forma que você gostaria de melhorar, quero melhorar a comunicação, ou quero ser mais tolerante, mais... Então, é específico, você vai pondo e escrevendo esses objetivos, sempre no positivo, buscando olhar o que você quer melhorar. Depois, na outra área, é o profissional, se você não está trabalhando, mas assim, o que você pode aprender de conhecimento, adquirir, ah, quero aprender um curso, quero melhorar mais o meu conhecimento sobre uma determinada área, quero... Então, coloca. E o profissional, profissional é organizar melhor o dinheiro, ampliar um pouco mais, criar as condições para aumentar essa parte, ou organizar, pagar dívidas. Então, você vai anotar um de cada área. E isso é bem importante, porque aí você vai, agora é a tarefa para fazer ao longo desse processo que nós vamos fazer. então, você vai escrever uma carta para você como se você estivesse lendo no dia 31 de dezembro de 2019. Como se tudo isso que você colocou como objetivo, você já realizou. E você está escrevendo uma carta de agradecimento, como você fez no ano passado, lembrando de tudo que aconteceu de bom e positivo, todas as bênçãos, você fez essa carta. só que agora, nesse começo do ano, você vai escrever essa carta e você vai pôr no envelope, que eu até deixei aí, te deixei, e você guarda num lugar, dentro de uma bíblia, no seu altarzinho, se você tiver, num lugar especial que você vai, não vai abrir mais. Entrega. Uma vez que você registrou com clareza, com... O meu está aqui. Olha aí. Eu já fiz, hein? Nossa. Está aqui, hein? É uma aluna aplicada, maravilhosa. Isso mesmo. Então, assim, sempre agradecendo o que você quer e tudo mais. E aí, tem um fio condutor que nós vamos fazer, que eu vou procurar uma ferramenta poderosa que nós temos à mão, disponível, que é a gratidão. A gratidão faz verdadeiros milagres. Milagres. Eu venho trabalhando com isso já há dois anos e eu vou vendo o quanto que isso está favorecendo muito a minha vida. Porque tira a nossa mente de um enfoque negativo, porque a negatividade existe, existe o positivo e o negativo da nossa vida, o otimismo e o pessimismo. Então, às vezes, a gente olha para a vida certas situações que acontecem com a gente e a gente começa a reclamar e ficar se sentindo mal e a gente vai alimentando esse mal que existe dentro de todos nós e aí a gente perde o foco de olhar as infinitas bênçãos que a gente recebe diariamente. E essa prática faz, no primeiro momento, a gente parece que fica até meio difícil, enferrujado, a gente encontrar, porque estamos tão amarrados, né, na nossa neura de olhar as coisas de uma forma tão pessimista ou negativa que a gente tem dificuldade de se propor a parar e escrever as bênçãos. Existe uma dificuldade mesmo da nossa autodisciplina. Mas, na medida que a gente vai conseguindo se comprometer de todo dia, na primeira hora, na hora possível, né, do dia, porque tem hora que não dá pra ser de manhã, não importa, qualquer horário você reserva um tempinho e começa a escrever, porque escrever tem um poder, exatamente, um poder de elaboração e de também química que vai ativando hormônios como a ocitocina, etc. Não vou me prolongar aqui por esse aspecto, mas ao mesmo tempo você vai escrevendo. Então você põe dez bênçãos ou dez gratidões, dez coisas que você é grato durante o dia. E pode ser os mais variados, desde coisas muito simples, obrigada pelo ar que eu estou respirando, porque tem muita gente que precisa de aparelhos naquele momento pra respirar, né, então agradecer. E é importante que eu sinto muito abençoado por estar vivendo com a minha mãe. Por quê? Colocar sempre o porquê após a graça, a gratidão que você está colocando. O porquê, o porquê, o cérebro ajuda muito, ele quer sempre ter um motivo porquê, do porquê, pra qualquer ação, pra qualquer atitude que a gente tem. Então, o porquê eu aprendo a respeitá-la e a tolerá-la e aprendo a amá-la. Por exemplo, não precisa elaborar tanto, mas eu agradeço, eu sou feliz e grata e agradeço de estar reformando a minha casa, porque eu melhoro a minha qualidade de vida, entende? Porque é uma situação desafiadora, então, tudo você pode agradecer com o porquê durante todos os... Toda essa fala, ela vai bem no encontro do ponopono, né? Isso, também tem a ver. E tem as quatro questõezinhas lá que a gente sempre deve lembrar, mas eu participei com a Egre de um encontro que ela fez lá na Santa Casa. Naquele dia, ela deu uma relação em que a gente deveria ler todos os dias, né? Eu fiz isso, e eu fiz isso, e fiz isso, mais duas ou três vezes durante o período que... E aí caiu assim, que nem uma lua. Por que que eu me incomodo com certas coisas? Por quê, né? Bem assim, por quê? Aí eu guardei aquele papel na minha Bíblia. De vez em quando eu não faço mais o tempo, era 21 dias, 40 dias consecutivos. Mas eu leio aquilo para eu relembrar se tem algum ponto que eu não estou praticando. Então, parece uma coisa assim, ah, isso é bobagem que você está falando. Não é. É uma coisa que vai ficando na tua mente, vai ficando na tua mente, e você muda. É verdade, é verdade. Porque é um treinamento mental. A mente precisa ser, é uma energia, né? Porque a mente que retém os pensamentos e os sentimentos. A gente não não é nada concreto, né? Porque a gente não vê e não pega. Mas a gente percebe, sente, quando nós estamos pensando positivamente, a vibração, a gente vibra de outro jeito, né? E isso vai fazendo a gente direcionar a energia, que ela é neutra, para um canal mais positivo. Então, a gente, nós somos responsáveis, e isso é o pulo do gato. Quando a gente consegue perceber que nós estamos inseridos num princípio, que é uma lei, o princípio da autorresponsabilidade, onde todo mundo está envolvido nesse princípio, a gente começa a olhar a nossa vida de um outro jeito. A gente começa a pegar a direção dela e se responsabilizar para levar o barco da nossa vida na direção para onde a gente quer, os objetivos para onde a gente escolheu. E não porque nós temos uma tendência que isso é um vilão, que até gostaria de falar, porque muitas vezes a gente começa entusiasmadíssimo no começo do ano, agora eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu vou fazer mil promessas, a gente faz, aí vai passando, logo no primeiro mês a gente já derrapou, já não conseguiu, já parou, já não se comprometeu, e aí a palavra-chave. é se comprometer de se responsabilizar pela sua vida, por quê? Porque a maioria das vezes o que a gente faz inconscientemente é por a culpa em alguma situação, que é a desculpa que a gente faz, né, desculpa, é por causa que eu não tive tempo, é por causa que eu estou com birra do meu marido, da minha esposa, então por isso que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, então a gente põe, a responsabilidade joga, até ontem eu fiquei, eu ouvi uma pessoa falando que achei uma graça, a culpa é minha, eu jogo aonde eu quero, né, então assim, não é bem assim que funciona, né, mas é assim que muitas vezes a gente faz de uma forma que sem perceber, né, a gente coloca muito a culpa no outro porque eu não estou conseguindo isso ou aquilo, né, então isso é um muito importante que a gente possa começar a identificar e se comprometer em querer cuidar daquilo que a gente quer realizar, né, e fazer acontecer. A psicóloga Egli Filiate, aqui hoje na Revista da Manhã, ensinando você a fazer os seus pedidos, mas trabalhar essa questão da gratidão. um breve intervalo e a gente já volta. Vabinhos FM 105,9 Apoio Cultural Gusto Café, o saboroso expresso a qualquer hora do dia. Aluguel e vendas de máquinas de café expresso e outras bebidas quentes solúveis para sua necessidade diária. Assistência técnicas nos equipamentos, manutenções preventivas e corretivas para sua empresa, escritório ou residência. Na Gusto Café você encontra também café em grãos gourmet, cappuccinos de diversos sabores, leite em pó, chocolates cremosíssimos e cápsulas exclusivas da Gusto Café. Faça uma consulta sem compromisso. Ligue 3871-2382. Gusto Café, tudo para o seu expressa. Acesse o site gustocafé.com.br. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 ou 3305-2777 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas. Avenida Joaquim Alves Correia, número quatro mil 371, Nova Suíça em Valinhos. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Você está ouvindo Revista da Manhã com Roseli Bernardo. Para 52 minutos, a Eglis viaja aqui na Revista da Manhã, ela que é psicóloga, e ela está dando dicas para nós porque nós estamos no começo do ano. A gente já tinha falado lá em dezembro que a gente ia fazer a listinha dos pedidos. Eu fiz. Eu faço isso todos os anos. É uma prática que eu já tenho. Quando eu vou mudar a agenda, eu já tiro a outra, dou uma olhadinha no que eu conquistei e já coloco algo novo. Sempre faço isso. Então, ela está ensinando a gente como fazer isso, como fazer os pedidos e como a gente deve manter essa questão da gratidão. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pelo sol que está brilhando lá fora. pela oportunidade de eu estar aqui mais um dia nesse programa junto com a Egre, junto com o Creice. Não é assim? Isso. Isso muda totalmente a nossa energia porque é uma forma de meditar de um jeito muito ativo. E aí, então, a gente está dirigindo e eu vinha vindo agora mesmo no programa e tinha um carro e tinha um carro muito lentamente, muito lento. E eu estava meio que em cima da hora e aí eu comecei a perceber já um estado de impaciência e reclamação. E aí já automaticamente falei, não, eu vou me tranquilizar porque é obrigado porque me dá oportunidade de eu estar me mantendo mais aqui calma e tranquila. de repente o carro parece que virou no momento que eu comecei a agradecer ele já saiu da frente, virou para a direita. Então, assim, é interessante que quando a gente vai trabalhando objetivamente porque eu ouço muitas vezes pessoas falando assim, ah, mas Egre, eu agradeço, nossa, quando eu recebo algo eu faço, eu tenho esse hábito de agradecer muito. E é verdade, a gente agradece, mas se a gente começa a treinar a nossa mente de uma outra forma mais profunda com atenta de estar aí percebendo as nossas negatividades, as nossas vou falar de outro jeito, as nossas reclamações constantes que a gente tem na mente de que não está satisfeito com isso ou com aquilo que está faltando aquilo. Então, isso vai atraindo mais daquilo que a gente está reclamando. E da mesma forma, quanto mais a gente vai agradecendo isso, você vai percebendo no seu caderninho de apontamento. Quanto mais você vai agradecendo sobre determinados, determinadas áreas, seja na área do dinheiro, você recebeu um dinheiro, não importa que seja um real, você já está atenta porque a sua mente está treinada automaticamente, naquele momento, você já está agradecendo, você não tem a mente naquela, ixi, tão pouquinho, que pouco, né? Então, você fala, nossa, um real já é, tá bom, agradeço, porque não tinha, então, eu já estou com um real, então, eu agradeço porque eu estou recebendo a abundância do universo de uma forma, e vai, e é um imã, é um imã, é um imã daquilo, tudo que você quer atrair. então, é uma ferramenta que eu vou usar durante todo esse ano, aqui, com os ouvintes, em determinadas áreas, vou dar áreas, gratidão, esse é o telão de fundo, é todos os dias, a gente agradecer, aí tem uma outra coisa, que eu até procurei em casa, um detalhe, mas acho que é para você mesmo, cada um pegar, escolher uma pedra, uma pedra de jardim, ou aquela pedra que você tem já há bastante tempo, que você gosta, mas que cabem na sua mão, né, porque no final do dia, você vai escolher das dez, das dez gratidões que você escreveu no seu caderno, você vai escolher uma, e você, das dez do dia, e você vai pegar a pedra, que a pedra é uma âncora, que você, como se fosse uma varinha mágica, que fica, você, que traz consciência, traz ancoramento do que você está fazendo, e você vai deixar essa pedra na mesinha, ali do, ao lado da sua cama, né, e você, antes de dormir, você vai escolher uma das dez gratidões, e você vai pegar a pedra, e você vai ler em voz alta, e repetir três vezes, obrigada, 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 e dorme, e aí, no dia seguinte, esse ritual, todos os dias, na primeira hora que você puder, da manhã, ou durante o dia, você vai escrever as dez gratidões, onde, ah, eu agradeço de estar nessa casa, da noite, ou eu pode, agradeço de estar nessa casa, porque ela me dá conforto e paz, eu agradeço de ter tido uma boa noite de sono, porque eu acordo descansada e animada para o dia, eu agradeço, no começo, parece muito difícil, mas na medida que você vai fazendo, é fantástico o prazer que vai surgindo, e principalmente o prazer de perceber que aquilo que você vai agradecendo, vai chegando mais e mais, e que tem dia que poderia... Que sobra. Nossa, muito, 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 você não precisa ficar quebrando a cabeça, vai surgindo assim, automaticamente, e é uma delícia, e a vida vai melhorando, cada vez mais, vai ficando melhor. Você sabe que eu tinha um aplicativo no meu celular que era, todo dia ele me lembrava de fazer uma, fazer alguma coisa de gratidão, depois a memória ficou curta, eu acabei tirando, mas ele, todo dia me lembrava que eu tinha que escrever algo sobre a gratidão, agradecer, é isso que você está falando aqui agora, não precisa ser dez, se você conseguir colocar uma, já valeu a pena, mas faça isso. Isso mesmo, isso mesmo, porque a gente não vai gastar cinco nem dez minutos para trabalhar com a energia positiva, para a conexão com o seu eu superior, de uma forma, de uma forma muito prática, e que tem um efeito, é um investimento que você coloca quando você para cinco minutos para fazer isso, porque a gente fica numa agitação, e é uma meditação ativa, e isso vai dando repercussões, eu lembro que o primeiro ano que eu me comprometi a fazer isso, eu, era difícil criar esse hábito, né, mas uma vez que eu viciei, e eu não posso ficar sem, porque parece que falta algo, e eu sinto que a vida deu uma girada tão boa, e as coisas vão acontecendo de uma forma tão positiva que eu só tenho que agradecer, né, porque tem vários exercícios relacionados à gratidão que eu quero passar durante todo esse ano, para que a gente possa, no final do ano, falar, nossa, eu consegui a maior parte das coisas. Então, ó, uma agendinha, né, uma cadernitinha, uma caneta, e um envelope, que depois você vai colocar aqui, né, nesse envelope, esse envelope vai fazer parte aqui da nossa, do nosso comprometimento com a Egli, e com você mesmo, de gratidão, você pede, mas você agradece, é assim, a nossa vida tem que ser assim, gratidão, porque junto com a gratidão vem o perdão, que é tão difícil para a gente praticar, não é? E a gente aprende, vamos aprender através do rádio. Se você não aprendeu ainda, no próximo programa que a Egli vier, ela vai vir agora em fevereiro, nós já vamos acertar a data, e vamos continuar com esse assunto, que ele é muito interessante, e aí nos 12 programas desse ano, gratidão, vamos aprender a praticar. Isso mesmo, vamos trabalhar, e esse é o fio condutor, esse exercício de escrever as gratidões, tá bom? Egli, sempre um prazer ter você aqui. que o histórico já está pronto ou ainda não? Ainda não, mas estou aí na alegria de que está abrindo mais e mais um espaço maravilhoso, que antes eu não tinha visto e começou... Gratidão, não é? A gratidão que faz a gente ficar muito feliz da história. Com certeza. Muito bom. A gente agradece a sua presença aqui mais uma vez, um ótimo dia, até o mês que vem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. gratidão pela tua presença aqui. Muito obrigada a você também. Obrigada. Muito feliz. E eu vou ficando por aqui. O Clayson, gratidão por você estar aqui comigo hoje, a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Um ótimo dia para vocês. Chegando, José Carlos Garcia, a máquina do tempo. ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinor, número 74, telefone 3871-1523. Rádio Valinhos FM, 105,9. A voz da nossa gente. Da nossa gente. Da nossa gente. E aí